A farmácia de distribuição é o próprio setor, é o acompanhamento das suas preocupações, é a procura partilhada de respostas. A farmácia de distribuição é uma revista que os farmacêuticos, no fundo, recebem de braços abertos, com muito interesse, e eu falo por mim próprio, e portanto acho que cumpre de forma rigorosa a sua responsabilidade também para com o setor. Nós não somos uma revista científica, isto era um statement, e hoje a esta distância eu consigo perceber que mais do que ser ou não ser científica, a grande diferença da farmácia de distribuição é que nós fomos o meio, e somos hoje, que chegou ao pé das pessoas que estão nas farmácias e que lutam todos os dias na farmácia e dissemos, estamos aqui para vos dar o braço, vá, ensinem-nos, nós vamos mostrar-vos também algumas coisas e vamos de braço dado fazer este caminho. Sempre notei o interesse que a farmácia de distribuição dedicava ao setor, estes 25 anos de farmácia de distribuição julgo também que não foram fáceis, até porque havia muita, no início havia muita concorrência que não conseguiu resistir, não ter a resiliência que a farmácia de distribuição teve. Quando pusemos a mão na massa descobrimos que de facto não sabíamos nada, não sabíamos nada e tínhamos tudo para aprender. E se calhar esta humildade é essencial, é a pedra de toque. Acho que a farmácia de distribuição soube efetivamente identificar a cada momento os problemas que a profissão farmacêutica encarava, que enfrentava. A minha relação com a revista julgo que se pautou sempre por uma normalidade absoluta e por uma compreensão do papel de cada um, no fundo, dentro dos seus objetivos. A farmácia de distribuição não esteve de acordo com toda a gente, sempre. Não é possível, porque nós vamos sempre continuar a ser um órgão de comunicação social, com tudo de bom e de menos bom que isso possa ter para todos os atores de terminal de mercado. É uma honra reparar que, apesar disso, as pessoas olham para a farmácia de distribuição e mantêm a sua confiança e a sua relação com a revista. Hoje não há muitas revistas dentro do setor, eu não me recordo de mais nenhuma, com este tipo de função, de responsabilidade, formando em termos também estatísticos, em termos de estudos, de consumo. Portanto, são informações que são muito interessantes para nós farmacêuticos. Acho que a farmácia sempre enfrentou, sempre teve à sua frente muitos desafios e muitos obstáculos e foi conseguindo ultrapassá-los um a um de formas diferentes. Vivemos momentos, ainda hoje, de grande pressão a nível da gestão, a nível da própria liquidez, com a história das farmácias que estão insolventes, que não estão insolventes. Temos que estar atentos à situação económica da farmácia, temos que estar também muito atentos à remuneração dos farmacêuticos que trabalham connosco, mas por isso é necessário que haja aqui a capacidade, por parte do governo, por parte do Ministério da Saúde, de entender que há custos que são impossíveis de eliminar. Hoje continuamos a acreditar que, apesar das dificuldades, o país tem um dos melhores modelos farmacêuticos do mundo. E temos de ter muito orgulho do que fomos capazes de construir nos últimos 25 anos, também com as dificuldades a que fomos sujeitos. Desde 2014, por exemplo, e do âmbito do Prémio Almefaris para a Farmácia do Ano, nós percebemos todos os dias mais a excelência do trabalho que se está a fazer em muito pequenas localidades. Os votos que posso desejar, em primeiro lugar, que tenham uma longa vida, a determinação e a coragem para ultrapassar estes tempos que são difíceis para todos e seguramente que são difíceis para vocês e que daqui a mais de 25 anos estejam a comemorar o cinquentenário da revista. É esse o voto que faço. Há farmácia de distribuição enquanto houver farmácia e como eu acho que há farmácia eternamente, acredito que haja farmácia de distribuição para sempre.